Camarão aí Fala que eu vou gravar um vídeo aqui Quanto tá o quilo ainda mais? Ah, R$33 Tá vendendo bastante? Sempre vendo, tá trabalhando em concorrência aqui Cheio de barraquinha ali O preço é tudo igual E aquele ali é sequinho Esse aqui descasca, como é que é? É, tem descascado Tem que gravar um pouco e não sai pra lá ficar mais Ah, tá Que castanha tá quanto? Doze, quantos aqui? Dois Bora ver uma castanha Esse aqui tá cinco Tira um pacotinho e deixa ele vir Camarão tá bonitão, hein? Da onde que vem esse camarão? Do Tóia Ah, doutor Tóia Tá bom